Tô disponível pra filminho no domingo e eu tô Caçando a tampa da minha panela Selecionei os contatinhos pra chamar de amor Será que dessa vez me interessa? E o engraçado é que eu não sei me apaixonar Eu pego e largo o coração bipolar E assim eu vou levando minha vidinha Depois da balada é hashtag de conchinha Ontem namorado, hoje safadeiro Eu não vivo enrolado, não de aliança inteiro Te chamo de amorzinho, divido travesseiro Mas eu sou bipolar, eu mudo o tempo inteiro Ontem namorado, hoje safadeiro Eu não vivo enrolado, não de aliança inteiro Te chamo de amorzinho, divido travesseiro Mas eu sou bipolar do Brasil Eu sou o namorado mais solteiro Oh coisa boa, olha só que visita gostosa Eu tô aqui com o Vitor, o Vitor Mar Vitor, conta pra mim como é que você veio parar aqui na nossa cidade Rio Preto, que é um centro sertanejo, né? Então, não, é, Rio Preto pra mim sempre foi uma cidade que eu sempre quis conhecer Na realidade, eu acabei vindo pra cá por acaso, né? Porque o Jorge Souza, que é o nosso empresário Ele veio até a cidade e me encontrou numa visita familiar Durante uma festa e me viu tocando Você tava passeando aqui? Tava passeando, tava visitando a família E aí ele falou, o Vitor, o que você tá fazendo? Você toca bem, pô? O que você faz da vida e tal? Até conversou com meus pais Aí meus pais falaram, não, ele faz engenharia Tá no quarto ano de engenharia mecatrônica na FUC, lá no Rio Aí eu falei, é, eu amo tocar música Eu amo trabalhar com isso, sempre quis trabalhar com isso Pra mim é um hobby Mas aí no momento em que eu percebi, ele falou Não, vamos lá pro Rio Preto, eu quero te apresentar uma pessoa Aí a pessoa no caso era o Donizete O Divino Donizete E aí por acaso ele me apresentou E eu fui até o escritório do Donizete Conheci ele, foi uma imensa satisfação Porque sempre admirei o trabalho dele, né? Com música, moda de viola, é fantástico O Divino Donizete pra mim são grandes ricos E aí eu cheguei aqui, toquei o violão na frente dele E ele falou assim, Vitor, vamos trabalhar, cara Vamos trabalhar que você toca bem, você Pô, tem todo jeito, gostei muito Adorei, vamos começar esse projeto E aí eu voltei pro Rio de Janeiro Falei pros meus pais, lembro que até então eles não estavam sabendo Falei, pai, vou largar a engenharia Vou começar na música Aí ele falou Sua mãe quis morrer, não Não, a minha mãe eu não toquei, nem comento, coitado Mas ele sempre acreditava no meu sonho Na realidade, sempre foi um sonho meu, desde moleque Sempre quis trabalhar com esse tipo de coisa E aí eu acabei tendo alvará deles, né? O apoio muito forte dos meus pais Então vai lá, vamos trocar a faculdade Você vai, você entrega isso E quando eu vi, já tava aqui com o violão Já tava me apresentando em alguns lugares Já tava criando, né? Esse projeto aqui, na minha concepção, tá lindo demais Sempre foi um sonho Muita vida, você já nasceu com um projeto, né? Você não passou pelos barzinhos Na realidade, Mauro, é curiosa a sua pergunta Porque no Rio de Janeiro, o setanejo universitário não tem tanta expressão Mas já tá tocando o setanejo no Rio de Janeiro também? Tá, não, tá tocando Mas não tinha tanta expressão quanto tá tendo agora Então no Rio, eu sempre quis tocar o setanejo Mas tava preso um pouco a samba, um pouco ao barzinho Que sempre foi uma coisa que me agradou muito, né? Na região, mas como... Então você chegou a tocar em barzinho? Eu cheguei a tocar, na realidade... Estudando e tocando no barzinho? Estudando, sim Porque aquele negócio, sempre foi um hobby pra mim a música Mas eu ia pros barzinhos, sempre tocava Amigos meus me chamavam pra eventos Então eu ia lá, fazia presença, tocava Divertia, porque sempre pra mim foi uma diversão fazer isso Uma coisa que eu amava E por conta da profissão do meu pai Eu sempre rodei muito o Brasil Então eu morava, eu já morei 5 anos, por exemplo, no Nordeste No Natal, no Rio de Janeiro do Norte Já morei no Paraná há 2 anos Inclusive no Paraná tive uma presença maior do setanejo na minha vida Na realidade você toma bagagem do Brasil inteiro, né? Você tava lá em Natal É, na verdade Você deve ter tocado um forrozinho também Sempre gostei do sete serra Inclusive eu adoro dançar, sempre gostei E a minha mãe sempre gostava, a gente dançava junto Falava muito, pô mãe, isso que é o que? Não, esse é o sete serra, Vitor Isso aqui é sábado, não sabe de nada Mas acabava conhecendo, né? E aí eu fui aprendendo, colhendo um pouco de cada E eu acredito assim, que parte da minha felicidade O fato de eu ser um pouco eclético é por conta disso Eu faz esse movimento Temorado em tudo quanto é lugar Em vários lugares Então eu ia colhendo um pouco do forró Eu pegava um pouco de fala mansa Eu lembro que na época era calcinha preta Limão com mel, cabelo de forró Era muito bom, um cavaleiro do forró E no sul, eu cheguei a participar de alguns eventos De setanejo Então a primeira vez, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Boate Azul Eu tinha já 18 anos Tem 25 agora Não faz muito tempo, né? Tem cantora que tá anos na estrada aí Que desde os 5 anos de idade já tocava Boate Azul no violão, né? Então eu tô tendo esse contato com a moda setaneja Um pouco mais forte desde alguns anos pra cá Mas sempre foi o Revolução da Félia pra mim Eu sempre curtia Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Então eu gosto muito do setanejo clássico E tive um apreço cada vez maior pelo setanejo universitário E pude trazer um pouco isso pros meus amigos, né? Porque eu chegava e tocava Titi Eriri Titi Se eu gostava ali, mas ninguém sabia o que era isso No Rio de Janeiro E porque eu tinha trazido do Paraná essa bagagem Então assim, eu sempre tive esse apreço pelo setanejo universitário Queria muito trabalhar com isso Só que sempre foi considerado um hobby pra mim Na minha vida sempre foi um hobby E aí com a vinda pra cá O Jorge chegou e falou Vamos trabalhar isso Mas isso daqui é quanto tempo agora? Agora, aqui eu tô já faz uns Três meses Quer dizer, na realidade vocês são três meses Trabalhar essa aqui é uma empresa sua, né? Exatamente Aqui é a BM Produções Que a gente tá criando justamente por conta do projeto E a gente tá criando essa produtora pra dar esse suporte Essa música que nós abrimos a entrevista É a fórmula Namorado Mais Solteiro Namorado Mais Solteiro Na realidade é a nossa música de trabalho Quem quiser conferir pode ficar à vontade No site tem lá vitormax.com.br Tem todo um pacote E assim, é uma música que pelo que a gente pôde observar A própria Radar ofereceu a gente Olha, essa é a música que impacta É uma música jovem Não, super Super gostosinha É um pouco a minha cara Não é letra Eu diria Não é letra Por favor, Manu Gente, ele já tá se defendendo Não, não, não Isso aí é ótimo Isso aí é bem claro Isso é uma música que não foi escrita por um mundo Por propósito E essa música Namorado Mais Solteiro Quem escreveu? Então A música Namorado Mais Solteiro A gente tá trabalhando agora nas rádios É do Guilho Nogueira E do Felipe Rodrigues A parceria é nossa Inclusive ela foi oferecida Essa como outras Tem uma grande bagagem Por conta da nossa produtora Que foi atrás, correu em torno de uns 20, 30 autores no total do CD Bacana Então tem música da Warner E tem música conhecida Tem música que na realidade são inéditas Todas são inéditas? Tem algumas músicas que já estavam no mercado Só que não estavam conhecidas E aí a nossa intenção é trazer esse conteúdo São quantas músicas? Tem 13 músicas, 13 faixas no álbum E assim, tem música Que na minha concepção São músicas mais lentas Músicas mais românticas Tem, a gente tentou trazer um pouco do reggae No meu coração Que é uma música um pouco mais ditada Eu acho que é uma tendência mais forte no Rio de Janeiro Que a galera gosta Assim, no Sudeste como um todo No Nordeste E tem músicas que são os cléticos Músicas estouradas Coisa Arábia A própria música namorada mais solteira A Japinha Que são músicas mais agitadas E o CD como um todo A ideia do Mundo Novo E o nome do álbum É trazer um estilo diferente Mais originalidade, né? Um sertanejo Que é o sertanejo universitário Só que traz um pouco do que é diferente Um pouco do novo E você tem um show Ainda esse mês aqui em Rio Preto, né? É, um show esse mês Tem o Boteco da Band Que vai ser o lançamento Efetivo do Vitor Marques, né? Esse projeto que... Ah, nesse dia No Boteco da Band Vai ser um lançamento Será o lançamento E, assim, a parceria com a Band Tá sendo muito boa, né? A gente tá tocando aqui no Rio Preto Terão convite sendo sorteados Em Rio Preto, né? Por parte da Band Na Band e na rádio Exatamente, na rádio E, assim, é um evento Que é fechado pro público Mas é um show de lançamento Que em breve a gente deve repetir ele Em outra proporção Aqui na região Aberto pro público Aí, então... Aberto pro público, obviamente, né? Mas você já fez um clipe também, né? Como é que é o teu clipe? Ah, é interessante O clipe agora tá saindo O namorado mais solteiro Ele já tá no ar, inclusive No YouTube, no canal Ó, endereço aqui na sua telinha Acessa lá, né? Ó, segue ele também Dá um joinha e segue Aproveita Segue a gente Não esquece de me Segue a gente no Instagram Tá toda a informação lá Tem o site também Que eu já informei agora há pouco Tá aqui embaixo Se poder acompanhar Pô, meu Deusinho, né? Adorei isso aqui, ó Segue ali embaixo O site tá lá Muito bom E tem o bagote todo completo Facebook, homepage Pode acompanhar Vitor Marca Oficial Só colocar lá Mas o menino vai estourar, gente Ó Ah, se Deus quiser E eu vou lá Seria uma das primeiras A entrevista a ele Ah, eu sou pequente Eu sou pequente, viu? Eu sou pequente Pô, tem como mandar o CD Tem como mandar Isso pra gente É um bom carinho Que a gente poderia receber Então pode entrar em contato Tem contato Arroba Vitor Marca .com.br Vocês mandam pra produtora A gente entra em contato Com vocês Manda brinde Manda o que for possível Ao nosso alcance Pra poder ajudar, né? Então vamos tocar uma música, então? Vamos, opa Vamos tocar a reggae Meu coração? Pode ser, meu coração Pode ser? Olha aí, ó Que delícia Hoje me peguei pensando em você Bateu saudade, preciso te ver Me dê algum sinal, preciso te encontrar Tenho tanta coisa para te falar Sinceramente já não sei o que fazer Sem você estou pirando, vou enlouquecer Me dê só uma chance, quero te provar Que ao seu lado é o meu lugar Sonho com você Quase toda noite é Disney No direito Só penso em você Ao seu lado o mundo é perfeito Meu coração Se apaixonou, tá louco por você Não me dá sossego a todos os tantos que é te ver Meu coração bate fora de compasso Coração Reclama todo instante a falta de você Tá se acabando Os poucos precisar te ver Diga que você vem E dessa vez vem pra ficar E ninguém nesse mundo toma o seu lugar Ninguém 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 toma o seu lugar